Olá pessoal, bom dia, tudo bom de vocês? Então hoje eu vou abrir aqui uma caixinha da Alegria e essa caixinha a gente abre e fica contente e essa ainda mais, eu sei que eu tô recebendo um brinde então essa caixa aqui é da Percília Dias dos Santos Souza eu tenho Souza também, parece que a gente é até parente então ela comprou umas orquídeas pra mim lá na exposição, onde ela mora, na cidade que ela mora em Espírito Santo, Espírito Santo não, é em Minas Gerais então lá tem a exposição de orquídeas, ela comprou umas pra mim e ela vai mandando uma de brinde pra mim porque ela viu eu falando que eu tinha dificuldade de cultivar a celogia, né? e ela me deu umas dicas, eu fiz com a minha que nem ela falou e aí agora tá dando certo então aqui eu vou abrir para mostrar eita, essa daqui é bem um brinde, ô gente, olha pra isso, uma torceira olha que coisa linda ô Percília, muito obrigada, minha filha só Deus é quem vai te abençoar, viu? vai te ajudar, porque eu não tenho nem como te agradecer olha que brinde, gente, maravilhoso primeiro presente que eu ganhei aqui do canal, viu? uma torceira, olha linda não sei a cor da flor, mas não sei que é bonita porque a celogia nisso, tudo é bonita essa daqui menina, eu já fui dando de cara foi com o brinde isso aqui é outro é outro, essa aqui é uma torceira de dendobre meu Deus, olha brinde também, gente, olha porque as que ela comprou pra mim não tá assim não essa daqui entorceirada olha pra isso ô gente, que coisa maravilha com dois botãozinhos, ó ó, que coisa boa, ó vai florir ainda olha pra isso, gente como é bom a gente receber um presente de ofília pra quem ama ofília eu acho que é um dos presentes melhores que a pessoa ganha, viu? eu acho assim, ó, uma florzinha ah, aqui, aqui já é outro ai gente, que toceira, meu Deus essa daqui foi umas cartiléias que eu comprei que ela comprou pra mim lá, viu? ela comprou pra mim colocou no correio olha o trabalho que ela teve, ó fez isso tudo por mim, ó então deixa eu ver agora aqui o que é essa daqui é uma cartiléia também que ela comprou pra mim lá, ó olha a identificação dela ela foi duas cartiléias dessas ela é adulta tá preste a florinha ó, já vem até com espada ali, ó tá vendo que orquídea bem saudável bem bem boa, né? ela participa da exposição lá na cidade dela e ela fica lá e ela me mandou as fotos e eu vi e ela separou pra mim foi botar no correio já viu? sem nem conhecer direito porque a gente só se conhece pelo canal e usar ó, que esse dendobre aqui, ó ela comprou pra mim, ó é os dendobre esqueci agora esses que é ruim de florir eu tô com aqui, não vai florir não porque a chuva no tempo do estresse hídrico a chuva começou e agora parece que não vai florir não ó como é lindo amarelo com miolinho vermelho, ó roxo, sei lá lindo então chegaram com a flor ainda, gente ó essa aqui foi mais duas catileias que elas essas é sem identificação tava prendendo assim, ó os moinhos assim, ó amarrados, ó mas ó que as catileias gramas deu pra isso? a gente vê na foto pequenininha o contrário de umas que a gente vê grande quando chega aqui é pequena, ó já essa aqui eu vi na foto pequena olha o tamanho quando chegou aqui então foram cinco dessas aqui olha foram cinco dessas aí acho que tem outra aqui esse daqui, gente, olha que coisa linda esse umcinho eu vi lá na foto ela mandou eu fiquei apaixonada por esse umcinho, ó só chega com a florzinha minha mochinha aqui é normal, né passa uns deixa eu ver quantos dias eu tenho não deu uns quase oito dias que tá na caixa né bebê de quinta-feira eu tava aqui e sexto de feriado eles não vieram trazer hoje eu fui pegar lá no começo ó que lindo bem lindo mesmo esse umcinho não sei se tem a identificação dele aqui deixa eu ver se a platinha dele tá aqui parece que não tem a platinha dele não mas é lindo amarelo com um vinho um vinho escuro aqui, ó esse aqui foi o outro o Dendobre e o Nobre que ela comprou pra mim ó ainda chegou com as flores ainda, ó chegou com as flores tudo ainda vai dar pra eu curtir ainda a flor deles ainda, olha tudo marradinho olha que coisa linda essa aqui foi a outra capiléia gente, sem identificação ó pra isso ó que esse capiléia é saudável ó o tamanho da folha olha que coisa linda e mais o Dendobre ó esse outro Dendobre aqui também só uma florzinha que chegou mais estragadinha que é normal né a gente ainda acha até eles chegavam com flor ainda né porque tem pessoas que pensam assim ah, você bota uma planta dentro de uma caixa passa oito dias e ela não morre não aí já a orquídea passa 30 dias dentro de uma caixa já passou aqui e chega aqui tudo viva só não chega com flor né que essas aqui tem poucos dias mas chega tudo viva então a orquídea é uma planta resistente muito resistente mesmo linda, olha pra isso é dois amarelos diferentes aquele amarelo é mais escuro esse aqui é mais claro com os labelos diferentes ó eu tenho uns aí mas parece clarinho e não vai florir eu tava olhando ali se tá botando os queques porque eu não molhei mas a chuva molhou e agora eles não não vai aqui é umas plaquinhas de identificação eu pedi pra ela pegar pra ela pegar pra mim que eu tava sem tava as minhas já tinham terminado e ela pegou pra mim isso aqui agora já tem mais dois 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 esse aqui ele é rosa com amarelo né rosinha com amarelo ó que lindo olha e ele tem esse aqui tem dois aqui nesse aqui ó porque uma flor é amarela ah é ele tá com dois duas muda ó veio num vasinho só no caso ela me falou isso mesmo aqui uma flor amarela e esse aqui é amarelo com rosa e roxo eita que bom ó maravilha essa aqui é a outra catileia que ela comprou também que já é adulta que vai florir essas tem identificação ó então ó que exorquídea gente ó saudável os bulbos bem grosso bem saudável mesmo ó então num lugar assim né que tem uma exposição você vai lá olha chega lá você compra as plantas que quiser né vê ó você pega olha observa tudo direitinho mas a gente aqui onde mora não tem nada disso a gente é compra pela internet e tem uns que tem uns orquidários não que trabalha direitinho mas tem uns que é desonesto bota outra coisa qualquer né e a gente é tem que receber a si mesmo então gente Pecilha muito obrigado amiga viu muito obrigado mesmo só Deus vai te dar recompensa viu vai te abençoar e te dar tudo de bom na tua vida e todas as pessoas muito obrigado as pessoas que estão assistindo aqui esse vídeo e que possam deixar seus comentários aí muito obrigado e um bom dia pra todos tchau até o próximo tchau 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 tchau